E agora o drama da família da jovem que saiu de casa pra comprar fraldas e desapareceu. Aline foi vítima de um maníaco sexual que atacou a vítima até a morte. E esse, esse não foi o primeiro crime cometido por ele. Aline chegou na farmácia, mas saiu de lá sem a fralda, porque naquele momento o cartão foi recusado. Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem voltando pra casa. Ela cortou o caminho por uma trilha. Foi quando aconteceu o ataque. Eronildo foi preso pela morte de Aline. É ele quem aparece nas imagens de câmera de segurança. O assassino já havia sido preso por estupro anos atrás. Ele também é morador da cidade de Alumínio, no interior de São Paulo. O material genético do suspeito foi encontrado em Aline, que também foi abusada sexualmente antes da morte. Tristeza também pra família do pequeno Gabriel, de apenas oito anos. Era dele o corpo retirado de dentro de um rio em Iguape, no litoral de São Paulo. O menino saiu pra brincar com os amigos e nunca mais retornou. Ele saiu só com a bermudinha, só alaranjada e sem camisa. Só. Chinelinho. Chinelinho, pé e uma correntinha. Igual essa uma minha aqui do pescoço. Igualzinho. Uma correntinha dessa. Então são algumas características. Igual essa aqui. Quando foi encontrado, o corpo de Gabriel estava com a mesma bermuda descrita pela mãe e com a mesma corrente. A polícia prendeu um morador de rua identificado como Newton. Nossos repórteres conseguiram entrar na moradia dele. Vou tentar entrar assim. Aparentemente, a gente não percebe nada de criança. A polícia civil levou tudo o que era importante aqui do local para fazer essa análise. Dentro de um dos sarcos, a polícia também levou um plástico ou uma lona que parecia ter murchas de sangue. É necessário, então, fazer toda essa perícia. O luminol foi feito aqui dentro do local para descobrir alguma pista que apontasse se o menino Gabriel foi trazido para cá.